Olá mais lindo, meu querido aluno aqui da plataforma do Mais Ciências. Eu sou a Rafaela Lima e hoje a gente está aqui para mais uma aula, né? Hoje sobre separação de misturas. Você já aprendeu, já estudou sobre as misturas, as misturas homogêneas, heterogêneas. Se você está um pouco esquecido, volta que está aqui na nossa plataforma tem. Mas e aí, quando eu falo de separação? Muitas misturas, a gente não quer o produto todo. Eu quero só uma parte daquilo ali. Quer ver um exemplo mais clássico? Água do mar. Água do mar, salgada. Eu quero usar o sal para fins de culinária. E aí? Qual é a sacada? Preciso separar aí. Como é que separa? Como é que separa a água do sal? A água do sal é ótimo. O sal da água do mar. Tem várias técnicas possíveis de separação de misturas. Vamos começar com as mais simples. Vamos falar sobre as formas de separar misturas heterogêneas. Aquelas que tem mais de uma fase. Simples que acontece em casa. Peneiração. Peneirar. Às vezes tem que fazer uma receita. Tem que usar um, quero fazer uma receita. Farinha de trigo. Não pode ficar com umas bolas títicas. O que você faz? Você peneira. Você usa uma peneirinha. Ou você vai fazer uma limonada. Você fez lá, bateu tudo. Limonada suíça. Cortou o limão em quatro. Jogou o limão todo. Casca tudo. Rapidinho. Cinco segundos. Tá um monte de resíduo sólido, mas tem resíduo líquido. O que você vai fazer? Você vai colocar na peneira. E vai ficar só o que você quer. Você fez uma separação de uma mistura heterogênea? Fez. Separou ali partículas maiores do partículado menor. Temco, de acordo com a malha dessa peneira. Às vezes você vai conseguir separar coisas bem grandonas. Até coisas muito pequenininhas. Eu já trabalhei em laboratórios de ciências. Em que tinha umas peneiras. Você olhava assim. Parecia que estava tudo fechadinho. De tão próxima que era a malha. Mas ela estava separando partículas bem pequenininhas. Peneiração. Separação de mistura heterogênea. Outro que rola no ambiente caseiro é a catação. Catar. Catar. Quando a gente fala o verbo catar. A gente pensa num macaquinho assim. Catando o piolinho ali da sua prole. Eu estou fazendo uma separação. Eu estou fazendo uma separação ali de uma mistura heterogênea. Em resíduos sólidos. Então é uma mistura de sólidos. Assim como ali na peninação. Eu separei ali um sólido de um líquido. Ou às vezes eu posso separar o sólido de sólido também. No caso da catação eu estou fazendo uma separação desses resíduos sólidos. E aí tanto pode ser com instrumentos, manual, com uma pinça. Você separa, por exemplo. Ah, eu tenho ali um... Vou fazer um feijão. Mas esse feijão está com alguns feijõezinhos meio amarelos. Você faz uma catação. Você vai separando ali. É uma técnica caseira. Mas é um método de separação. Também vamos respeitar. E aí a gente vai para um que não é tão caseiro assim. Que é a levigação. Levigação é um método de separação em que a gente vai usar água. Uma corrente de água para estar fazendo a separação. E separa os mais densos dos menos densos. Quando eu coloco aquele jato de água. O que é menos denso vai sendo levado. Seria tipo você está varrendo um quintal e está cheio de folha. E você ao invés de fazer o certo que era varrer. Você pega assim um jato de água da mangueira e vai... O que é menos denso o jato de água vai elevando. Não é o correto fazer isso que gasta muita água. A gente precisa demais economizar água. Mas em alguns ambientes. Por exemplo, ambientes de garimpo. Em alguns ambientes é necessário usar essa técnica. É claro que faz todo um reaproveitamento de água sempre que possível. Mas eu uso então corrente de água para separar ali os menos densos dos mais densos. Então, falou de levigação. Você imagina logo essa cena. Uma que a gente não usa muito em casa também é a ventilação. Mas dá para a gente adaptar se for o caso. Quando eu tenho que separar coisas sólidas muito leves. E aí eu posso usar então o vento para fazer isso. Em vários ambientes de agricultura. Na hora de tratar ali algumas sementes. Às vezes a semente tem uma casquinha ao redor. Ou algum frutinho. Ah, na área do café ali. Separar aquelas folhinhas secas. Então, muitas vezes usa aquela técnica de jogar para cima. E o vento já leva ali as partículas menores. Às vezes até em uma escala industrial. Dá para usar a técnica da ventilação para separar ali. E aí o que é mais leve o vento leva. E o que é mais pesado ali ele volta a cair. Então, usar a técnica da ventilação. Uma possibilidade, né? Um método que a gente usa em casa também. Que possivelmente tem aí na sua casa. É o uso de filtros. O método é a filtração. Filtrar a água. Ou tem diferentes filtros. Tem filtro de ar. Por exemplo, no teu ar condicionado. Tem filtros em carro. Então, a ideia é separar ali líquidos de sólidos. Ou sólidos de gás. De partículas muito pequenininhas, sólidas também. Às vezes algumas pessoas vão ter o próprio filtro. Um filtro que muita gente gosta pelo gostinho. Que a água sempre fica fresca. É o filtro de barro. Mas às vezes tem ali um filtro adaptado na própria torneira. Possibilidade aí do filtro. Separação de mistura heterogênea. Eu vou utilizar um material poroso. Com ali uma trama muito fina. Para reter algumas coisas e deixar passar outras. Pode deixar passar esse líquido. Ou eu retenho o sólido. E deixo passar o gás. Como por exemplo acontece aí no ar condicionado. Filtração. Tem um método que é muito bacana. E você tem que pensar um pouquinho para chegar a essa conclusão. De quando usá-lo. Que é a dissolução fracionada. Dissolução vem do verbo dissolver. Então eu quero dissolver alguma coisa. Quando é que eu uso a dissolução fracionada? O que se pensou? Às vezes eu tenho ali um soluto em um líquido. Mas não tenho só um soluto. Eu tenho diferentes solutos. Vou te dar um exemplo prático. Para você imaginar. Eu tenho a areia misturada com açúcar. Tudo bem que você fala. Gente, mas quem fez dessa mistura? Um exemplo hipotético. Porque vai ter uso da dissolução fracionada em diferentes áreas. Mais específicas. Mas um exemplo fácil. Areia com açúcar. Como que eu vou separar essa areia dessa açúcar? Uma possibilidade é você colocar um líquido. Você dissolve. Nisso que eu coloquei o líquido. O açúcar então vai formar uma mistura homogênea com esse líquido. E a areia fica uma mistura heterogênea. E aí eu posso, por exemplo, usar um filtro. E aí vai. A areia fica retida no filtro. E açúcar fica com a água. Depois eu uso um outro método para separar o açúcar da água. Ah, então eu tenho que usar, na verdade, muitas vezes mais de um método. Sim, mas a dissolução fracionada se trata disso. Eu vou dissolver um dos componentes e eu consigo separar A de B. Mas ainda vou ter que fazer um pouquinho mais para chegar no produto final. Sacou? Dissolução fracionada. Um bacana, que é bem prático também, é a separação magnética. Que se dá pelo uso de um imã. Então eu tenho ali vários metais. Então eu tenho metais misturados com papel. Em vários ferros velhos se usa isso, por exemplo. Tem metal com plástico, com papel, com papelão. Usa-se então um grande imã, ele vai passando. O que é de metal separa. O que não é, fica. Eu consegui, então, no meu objetivo, separar essa separação. Ah, caiu no chão ali um monte de... Minha caixinha de itens de costureira. Caiu o botão, caiu o parafusinho, ótimo, alfinetinho. Vai passando um imã, o alfinete vem e os botõezinhos lá de plástico, de madeira, ficam. Fiz uma separação magnética. Então, num... Dei um exemplo de uma pequena escala e em grande escala também. Vocês devem estar surpresos, né? Caramba, tem muitos métodos possíveis. Pois é. Muitos métodos possíveis de separação de mistura. E um outro é a decantação. Na decantação, eu tenho um líquido com sólido ou líquidos com densidades diferentes. Eu tenho, por exemplo, um suco. Então, fiz ali, peguei meu suco, peguei aquele extrato líquido, misturei. Só que aí, o nada de botar açúcar, ao invés de botar umas quatro colherinhas, eu botei oito, muito açúcar. Se você deixa lá um tempo, com o tempo, os que são mais densos vão para o fundo, eles vão decantar. Quando você olha ali, o suco está com uma grande quantidade de açúcar e de extrato na parte inferior. Aí você olha, ele está com três fases, uma mistura heterogênea. O açúcar, o extrato do suco e a parte da água, assim, com um pouquinho de particulado. Virou uma mistura heterogênea. E como é que eu separo? Você poderia, por exemplo, ir derramando a parte superior, que vai ficando ali do fundo, os que são mais densos. E usa uma outra técnica para terminar de separar. Usa-se essa técnica, por exemplo, em estações de tratamento de água. Vem aquela água suja, de esgoto, ali, tratamento de esgoto, ou até da água mesmo, que vem dos rios. Deixa um tempo naqueles grandes tonéis e a água vai decantando. A parte mais suja, o particulado vai ficando no fundo. Sobra uma água mais clara, que vai para um outro tonel para ser filtrado. Usa um outro método. Logo na abertura, eu falei de sal, né? Qual o método que é utilizado para obter o sal que a gente usa em casa do mar? Fácil. Evaporação. Evaporação é uma mudança de estado físico, né? Onde passa, então, do líquido para o gasoso. Separa-se uma porção do mar. Faz-se ali uma limpeza. Ou, às vezes, só vai limpar depois. Deixa aquilo ali exposto ao calor, realmente, do sol. A água vai indo embora. Agora, o que sobra? Sobra o sal. Depois, ele vai ser limpo para ser ali higienizado e ser distribuído para ser vendido para o uso caseiro. Eu usei a técnica da evaporação, método de separação. Então, a maioria dos casos que eu mostrei para você foi de separação heterogênea. Agora, por exemplo, a evaporação foi um exemplo de separação de mistura homogênea, né? No caso da água e do sal. Mas tem algumas misturas homogêneas que elas demandam um pouco mais de técnica. E daí que usa-se a destilação. Na destilação, eu vou expor um líquido que eu quero fazer a separação. Ele é uma mistura super homogênea. Mas eu quero fazer a separação. Eu vou expor esse líquido à alta temperatura. Por quê? Porque o que se percebe? Parece que se eu tenho ali uma mistura homogênea, mas aqueles componentes, eles têm pontos de ebulição diferentes. O ponto que ele vai de líquido para gasoso é diferente. Então, eu exponho ali a uma alta temperatura. E aí, eu vou tendo ali uma ebulição. Algumas substâncias, então, elas viram vapor e elas podem ser coletadas. Vou mostrar a imagem para você. Dá uma olhada aí de um destilador. E aí, o que vira vapor é coletado e é baixado a sua temperatura para ele voltar a virar líquido. Então, olha a sequência. Eu tinha um líquido. Aqueci, aqueci, aqueci. A alta temperatura aumentou. Aquele líquido, num determinado ponto de fusão, de ebulição, ele vira gás. Esse gás está indo para um outro compartimento. O que é que faz? Baixa a temperatura e esse gás volta a virar líquido novamente. Já separei um. E aí, vai se expondo a alta temperatura e vão fazendo várias separações e etapas. É um tipo de destilação. Quando esses líquidos têm pontos de ebulição próximos, a gente fala que a gente faz uma destilação fracionada. Porque elas vão saindo ali em partes. O mais famoso uso de destilação fracionada é com o petróleo. Você já deve ter pensado, deve ter visto que muitas coisas que a gente usa no nosso cotidiano vem do petróleo. É a gasolina, é o querosene, é o diesel. E como é que tira tudo dali? Vai se fazendo uma destilação fracionada. Vai aumentando a temperatura. Um dos produtos sai. Depois sai o outro. Até sair tudo e sobrar só aquele piste bem escuro, bem sólido, denso. Que também tem uma utilidade. O pessoal usa aí para fazer o asfalto da cidade. Então, técnica da destilação fracionada. E aí, a essa altura você já está assim, uau! É muita coisa, hein? Pois é. É bastante coisa. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar as principais diferenças para você. E que você possa aí resolver os seus problemas. Não deixe de fazer o exercício e ouvir o nosso podcast para revisão. Tchauzinho! Até a próxima aula!